E aí galera beleza aqui é o Jumano para mais dicas do canal Eldroid no último vídeo sobre os stickers a gente viu que dá para estar adicionando pacotes também os dos amigos né tanto você adicionar pacotes por fora da dos stickers já padrão do seu aplicativo como vocês vão também adquirir os stickers ou figurinhas como que eu chamar dos seus amigos e dos grupos mas que tal você criar as suas próprias figuras isso mesmo sabe aquelas figuras loucas que você vê de pessoas reais né de cotidiano não sei se grupo local que você participa assim dá para você criar da mesma forma também essas figuras loucas eu só peço que não façam maldades aí com seus amigos amigos que isso pode viralizar e ele ser uma piada eterna o aplicativo que a gente vai estar usando tá lá na Play Store tem outros que fazem mas esse aqui é bem simples tá utilizado então todo mundo vai poder fazer é o criar stickers ou aqui as figurinhas dos pacotes mas não aplicativo e o link tá na descrição é criar stickers se você quiser ir direto ao ponto primeiramente você vai ter que criar como vocês estão vendo aqui no mínimo três carinhas três figuras de um pacote né um pacote pode ser apenas um stickers ou uma figurinha tem que ser no mínimo três como vocês estão vendo aqui ó os exemplos que a gente fez e a gente já pode tá adicionando esses stickers que a gente já fez aqui adicionando aqui ao nosso whatsapp clicou aqui a gente pode adicionar sim esses pacotes que a gente criou ao nosso whatsapp adicionando ao whatsapp ele vai terminar aqui de adicionar a gente depois vai conferir lá como vocês já viram no último vídeo já tá aqui adicionado ao nosso whatsapp vou mostrar aqui aqui bem rapidão para vocês ó entrar aqui ó o novo pacote acabou de ser inserido ó tá aqui ó pronto ó dá pra gente utilizar os stickers do canal aí no whatsapp então a gente vai fazer aqui outro né mostrar pra vocês mais como a gente fez essa bagaça clicando aqui no novo pacote você vai estar escolhendo uma figura que você quer representar nesses pacotes clicando aqui em novo pacote você primeiramente vai colocar o nome aqui do pacote vou colocar aqui colocar isso aqui é o nome do pacote tal você pode colocar da forma que você quiser que é só para agilizar e criar agora a gente vai selecionar um ícone para representar o nosso pacote e vai colocar no mínimo três figurinhas dentro desse pacote você vai estar entrando na sua galeria e vai estar escolhendo aí um determinado símbolo né você vai poder tá fazendo isso voltar clicando nesse aqui ó você pode colocar pra ajustar clicando em ajustar você vai fazer o corte você determina onde você quer cortar aí a sua imagem e clica aqui em cortar o ícone do nosso pacote de figurinhas já está criado agora a gente vai editar essas figuras para estar colocando dentro aqui do nosso pacote depois de entrar em um dos ícones lá do pacote você vai estar apagando o fundo né você vai apagar aquele fundo para deixar só o objeto mas sim você pode adicionar como a gente vai dar um exemplo aqui a foto inteira só fazendo um simples corte né para ficar um tamanho bacana clicando aqui já com a foto selecionado a gente vai colocar aqui ó apagar o fundo ou recorte livre vamos de apagar o fundo e já dentro da ferramenta de apagar o fundo nós temos aqui a borracha o tamanho da borracha e aqui a posição eu gosto de colocar ela bem próximo assim ó para a gente saber realmente onde tá apagando ó como exemplo aqui ó eu sei que eu vou apagar essa parte você vai eliminar nesse caso aqui todo esse fundo branco para deixar apenas o desenho fica bem bacana aqui ó é onde você pode voltar se você errou ó você volta e assim você vai fazer um um corte bem legal você apaga faz melhor do que eu fiz aí é que é só um exemplo né mas você entendeu apaga o fundo deixa a imagem no fundo aí né a imagem no centro você vai estar salvando na galeria você pode também fazer um corte aqui ó e poder tá salvando como eu disse faz um corte maior do que é isso que esse aí foi só um exemplo eu sei que ficou uma cagada basta você fazer esse corte ó e já tá lá uma figura no caso a gente precisa de três figurinhas dessa para gerar um pacote já nesse segundo caso eu dei uma acelerada mas aqui simplesmente eu escolhi uma foto coloquei para ajustar recortei o também que eu queria e salvei aí ele apareceu aqui nesse terceiro corte a gente vai utilizar a tesoura né no corte livre a gente utilizou a tesoura aqui né agora você vai aumentar essa área do corte aqui vai colocar para cortar e pronto tá aí os três pacotes depois de colocar o ícone os três itens que você quer você pode estar salvando esse pacote esse pacote foi criado com sucesso agora a gente vai estar adicionando esse pacote que a gente fez aqui ó ele já tá logo aqui embaixo tá aí com seus itens né as nossas três exemplos clicando aqui você vai lançar ele até o seu whatsapp adicionando a whatsapp e pronto sim esse pacote está lá adicionado você pode compartilhar com todos os seus amigos grupos aí que você tiver vamos entrar agora no whatsapp só para conferir esse pacote está aqui o nosso pacote de figurinhas ó é como eu disse faz um corte melhor do que esse aí né porque ficou uma bagaça mas vocês entenderam o recado galera a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like se inscreve no canal ativa as notificações para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo valeu até a próxima e tchau